Salve, salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área E galera, é o seguinte, hoje eu vou fazer um... Resolvi algumas coisas, inclusive vou colocar um gás no carro Que eu fiquei sabendo que tá tendo protesto aí dos caminhoneiros e sei lá, tio E... mano, acordei arregaçado hoje, esfolado Tô meio resfriado Ô Michel, você tá me incomodando assim, mano Por que você tá assim, Michel? Qual que é o seu problema? Vai, vai, Michel, você vai cortar essa parte Não vou não Não vou, tio, eu mostro tudo, meu Tô fazendo um vlog, eu mostro minha vida Não, não vou cortar não Eu vou também, né, comprar água lá pra academia que acabou Mano, acordei meu resfriado Tô fungando que tem uma porca E tá foda Não sei se eu compro algum remédio, se eu espero um pouquinho Tem um brother meu que falou assim, que bom pra resfriado é tomar uma dose de... Gengibre com mel Cachaça lá com gengibre com mel Tô quase fazendo o teste Pode vir, mãe Nossa, que roupa maravilhosa Então é isso, galera Vamos lá, vamos resolver essas coisas E vamos dar uma passadinha lá na academia pra ver se tá tudo em ordem E é isso Desci aqui no carro, só que esqueci a chave da academia Pô, até que eu pariu Pensa no nome esquecido, sou eu Deixar o carro aqui ligado Pra ir dar uma aquecida Pegar a chave e partir Acho que eu deixei Acho que eu deixei aqui na... Na bolsinha de celular da... na moto Aqui mesmo Como é que é a chave da... da academia Vamos lá Acho que eu vou dar uma passadinha lá no salão de cima também Vou até mostrar pra vocês Como ele tá Eu tô querendo dar organizado nele também Tá muito bagunçado Por mais que não tenha ninguém lá Eu vou... vou dar uma arrumada Tá foda, meu Apesar de ser um cara bagunceiro Tem certas coisas que eu não gosto de deixar, tipo, desorganizado, sabe? Sou meio daidão, mano Não sei, tio Eu não me entendo às vezes Galera, eu vou primeiro aqui no posto de gasolina Porque... Velho, eu tô meio receioso, tá ligado? Porque da última vez que teve protesto aí dos caminhoneiros Os caras botou pra fudente Os caras deixaram a gente sem gasolzão Bastante tempo Vou fazer esse corre agora Em relação à gasolina Pelo menos deixar, tipo, o tanque cheio Pra... Pra rodar, né? Porque vai que os caras param igual da última vez Aí ferrou, né? Eu tô aqui pensando no meu resfriado Eu fico conformado, velho É muito ruim, né? Ficar resfriado Horrível Mas eu não quero saber Hoje eu vou treinar Inclusive vai ser treino de ombro Eu tô mais ansioso ainda pra treinar Pra usar um equipamento novo, velho Que a gente reformou outro equipamento A gente não, né? O Ricardo, brabo Entendeu? Só que eu não vou mostrar pra vocês hoje Eu vou fazer um vídeo com ele final de semana Mandando um treinão Aí sim Eu quero mostrar pra vocês o equipamento Quero que ele fala Também O que que ele fez no equipamento Porque, mano O cara é um gênio, velho O cara Meu, muito talentoso, mano Tira o chapéu de verdade Aí a gente vai mandar esse treinão E vai mostrar pra vocês Né? Já arrumamos dois equipamentos, hein, galera O back deck E o de desenvolvimento pra ombro E aí é só o começo, velho Só o começo Se Deus quiser até o final do ano Meu, já vai dar a prata Tipo, dar uma ajeitada legal na academia Uma levantada legal Né? E a meta é, meu Tá progredindo sempre Sempre, sempre E isso sirva de lição pra vocês, hein, galera Porque eu não fico, tipo, mostrando As paradas aqui Pra ficar pagando de bonitão, não, mano É pra motivar vocês, velho Porque eu sei que todo mundo tem um sonho Né? E pra você conquistar aquele sonho Você acaba passando por algumas adversidades Que faz parte da trajetória Mas Que você tem que seguir em frente, entendeu? Então passa dessa mesma forma Continue seguindo em frente Em relação aos sonhos de vocês As metas de vocês E, mano, vai buscar o que é seu, velho Tá ligado? Não tem fórmula mágica É seguir em frente Já era Ó, eu cheguei aqui no No posto de gasolina E é o que eu imaginava Mano Eles são lotados, velho Friga Outro lado também tem uma par de gente É, galera Geraldo tá no desespero, né, mano Imagina, ficar sem gasolina Não dá, né, velho Aí é isso, mano A gasolina tá Então não, tá 4,50 4,45 É, 4,45 Eu vou Terminar de aqui De encher o tanque Tá um pontinho a menos Que a metade Aí eu vou mostrar pra vocês Como que Quanto que vai dar Tá ligado? Galera, calma aí Deixa eu abaixar essa música aqui Meu, vocês viram só 103 reais, mano Mó grana, né, velho Aumentou muito o etanol Ó, só pra vocês terem ideia Eu vou trampar de moto Eu tenho uma magrelinha, né Uma 125 Uma CG 125 Varetada E, por exemplo Antigamente Eu juro pra vocês Eu gastava tipo 30, 35 reais Pra encher o tanque A última vez Que eu fui abastecer Pra encher o tanque Eu gastei 75 reais, velho Mano, aumentou mais Que o dobro, velho Vocês tem ideia O que é isso? Mais que o dobro Se eu sou motoca E, porra Senti no bolso Esse aumento Do preço da gasolina Imagina que vai trampar de carro Eu conheço vários É uma grana da porra que vai, mano Mas não tem o que fazer, né, velho O negócio é pagar, fi E já era Arrumar uma forma não de economizar Mas de fazer mais dinheiro, né A meta é essa Galera, agora eu vou Comprar, né As águas Pra poder estar vendendo na academia Agora é 11h30 Né Eu já quero levar água agora Pra 3 horas A água já tá geladinha Pra galera já, entendeu E é isso, mano Vou comprar uns Uns 7 fardinhos Mais ou menos Porque, meu Eu comprei Acho mais ou menos A quantidade Mês passado Foi embora rapidão, velho A galera tá voltando Pra derreter, fi Tá bebendo água pra caramba Aí eu acho que Eu até compro mais hoje Vou ver, mano Vou ver Vou pensar aqui Música 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 Galera É isso aí Academia Reabastecida Comprei 10 fardinhos De água Vou mostrar pra vocês Agora Como que tá aqui O salão Aqui em cima, né É bagunceio que eu tenho Pra arrumar Até que não tá tão bagunçado Tem essa escada Que não é nem minha O vizinho que emprestou Tem essa bicicleta Ela tá quebrada Sinceramente Eu não sei o que eu faço Se ela tem que consertar O banheiro tá meio sujinho Também tem essas paradas aqui Não é nada Porra Nossa Como tá uma nojeira Bagunçada Não sei o que Não, tá de boa É isso aí Vou ver se eu tô organizado Não sei se eu vou conseguir hoje Porque já tá tarde Assim, né Já é meio de meia Eu vou comer ainda Vou mandar um treino de ombro Mesmo tendo um pouquinho resfriado Apesar que eu já melhorei bastante Parece que quando eu acordo Eu fico meio zoado Aí ao longo do dia Eu vou melhorando E é isso aí, galera Um dia de cada vez E vamos pra cima Tamo junto Beleza? Valeu aí, Geral que Fortalece Que tá acompanhando Não se esqueçam de se inscrever no canal Curtir esse vídeo Tamo junto E até a próxima